Gui Marquês, Gui Marquês, VTMPC Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, é papo de esculacho Vai tomar de quarto, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado No baile funk não leva pra treta essas piranha Aí piranha, já vai se acostumando Vai tomar de quarto, vai tomar de quarto Vai tomar de lado, vai tomar de quarto Tá gostando né piranha, tá gostando nessa foda Tá gostando né piranha, tá gostando nessa foda Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força mulher Bem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força mulher Bem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força mulher Bem coladinha pertinho do pau Então machuca essa piranha Vai chocar, vai chocar, machuca essa piranha Ô garota, ô garota, ô garota deixa de ser bolsa Fica aí brazada, Chape fica louca Fica aí brazada, Chape fica louca Amassar o piracatão, amassar o piracatão Vou dentro do bocetão Amassar o piracatão, amassar o piracatão Amassar o piracatão Vou dentro As bocetecas do chão Depois vim na bunda, na garupa dos irmão As bocetecas do chão As bocetecas do chão